Música Eu vou me preocupar com as decepções As pedras que me lançam, Jesus está no pé Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está no pé Música Paca lá a chica e a chica de pé Tem o que não ter pegado aquilo que não é a Palme de frente antes do meu Música Paca lá a chica e a chica de pé A chica de chica de chica Música 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 Música